A gente quer falar também das coisas mais gostosas da vida, como o sexo. Dos players de podcast pra tela, é a versão pra TV de Prazer Renata. A sua mãe não falou sobre sexo com você? Nunca. E você não falou sobre sexo com a sua filha? Eu também não conseguia falar. Aí eu falei assim, ah, eu queria muito ter uma sex shop. E ela, ah, eu também. Foi muito importante pra minha vida isso, sabe? Assim, mudou a minha vida. Prazer pra todas! Prazer pra todas!